Música Olá Belas, tudo bem com vocês meninas? Nesse vídeo de hoje eu tenho um passo a passo maravilhoso pra vocês que é a blindagem de diamante nas unhas Meninas, essa blindagem ela é incrível porque ela é feita nas unhas naturais então ela protege as nossas unhas fazendo elas crescerem muito mais fortes e saudáveis então ela é ótima pra você que tem as unhas fracas que tem dificuldade de fazer as unhas crescerem então eu tenho certeza aí que vai dar um tchan nas suas unhas vai fazer elas crescerem lindas aqui eu separei os materiais que eu vou estar usando então eu vou usar a minha lixa 680 palitinho, algodão, a escovinha de limpeza álcool 70, primer ácido, top coat e a base UV então essas duas aqui são as duas que eu vou estar usando pra fazer a minha blindagem você pode usar a que você tiver na sua casa qualquer top coat, qualquer base de qualquer marca eu vou usar essa daqui que são as que eu tenho que eu gosto de usar e também a minha cabine que essa cabine ela é de UV gente, eu amo essa cabine porque ela é bem pequenininha então ela é bem prática de estar usando de estar carregando pra ler pra cá então eu vou estar usando ela e é isso meninas esses são os materiais que eu vou estar usando então agora chega de papo e bora pro passo a passo então pra começar aqui eu vou estar lixando essas minhas unhas eu vou usar essa minha lixa que é 100, 180 eu vou usar o lado mais grosso dela e vou lixar todas as minhas unhas eu vou lixar tanto o comprimento quanto aqui essa dobrinha aqui que é a volta da cutícula então comprimento e a volta da cutícula eu vou lixar meninas até ela ficar bem fosca tirando todo esse brilho da unha, sabe? porque daí assim a brinagem vai pegar melhor na unha então bora lixar as unhas então bora lixar as unhas pronto, e depois de lixar todas as unhas eu vou vir com a minha escovinha e vou limpar tirando todo o pozinho da unha que ficou então eu vou tirar bem esse pozinho aqui porque senão na hora de fazer a blindagem ele vai ficar marcado daí fica ruim então é bom tirar bem o pozinho gosto de usar essa escovinha porque ela limpa bem o cantinho das unhas então limpo aqui a parte de cima o cantinho também aqui a ponta pra não ficar com poeirinha aqui na parte de baixo então é isso já tá bem limpinha agora vamos pro próximo passo todas as minhas unhas já estão lixadas então eu lixei tanto a unha da mão esquerda quanto da mão direita já limpei, já passei aqui minha escovinha pra tirar o pozinho e agora eu vou tá passando o primer esse primer é pra tirar ainda mais a oleosidade da unha e não deixar descolar a nossa blindagem então eu vou tá usando esse primer você pode usar qualquer um da sua preferência e eu vou passar ele em todas as unhas sem encostar na cutícula esse primer é bem fácil de passar porque ele espalha bem rapidinho, bem fácil e também seca rápido e não precisa levar pra cabine então é só passar aqui ó sem encostar na cutícula e na lateral das unhas e ele vai secando sozinho rapidinho é bem prático de tá usando eu gosto bastante de usar ele ele segura bem as os banhos em gel, a blindagem também eu uso bastante pra fazer alongamento então ele deixa a unha bem sequinha evita descolamento então isso é ótimo eu gosto bastante de usar esse aqui e é só ir passando na unha ó vai passando e você vai vendo que ele já vai secando vai evaporando prontinho usando agora a base em gel eu vou passar uma camada em todas as unhas lembrando que essa camada tanto da base quanto do top coat que eu vou passar depois ela não pode encostar na cutícula por que gente? quando encosta na cutícula ela ocorre descolamento tanto alongamento quanto banho em gel blindagem então o ideal é você chegar próximo à cutícula e passar, ó evitando encostar tá? então passa uma camada bem generosa em todo o comprimento da unha com bastante calma essa base que eu tô usando é uma base maravilhosa eu gosto bastante mas você pode usar qualquer uma da sua preferência e assim se acontecer de encostar porque às vezes pode escorrer um pouquinho que nem aconteceu aqui ó é só você vir com o palitinho e passar nos cantinhos passa tirando o excesso da lateral das unhas e também da cutícula então é só passar o palitinho e tá tranquilo daí assim não fica encostando não tem perigo de descolar então é só passar o palitinho limpar e pronto agora eu vou levar essa minha unha pra cabine por mais ou menos um minuto pra deixar secar bem essa base em gel então bora pra cabine por um minuto depois de tirar minha unha da cabine vocês vão perceber quando vocês fizerem a unha de vocês que a unha ela fica um pouco grudenta ó fica meio tipo fica soltando a gominha da base então o que eu vou fazer eu vou pegar o meu algodão molhado no álcool 70 e vou passar na minha unha pra tirar essa gominha que ficou da base então é só limpar sem medo meninas porque ele é só pra tirar essa gominha que fica porque a base já tá seca por causa da cabine então é só pra gente poder passar pro próximo passo e é só limpar esfrega bem pra tirar bem aqui a gominha em todas as unhas passa tranquilo, limpa bem os cantinhos a parte de cima, a próxima cutícula e é isso, é só ir limpando e pronto, já tá bem limpinha vocês podem perceber que ela já não tá grudando mais a gente já conseguiu tirar toda a gominha da unha pra finalizar a minha blindagem de diamante eu vou tá usando o top coat esse top coat é pra finalizar e dar a camada final pra gente tá fazendo a blindagem eu vou tá usando esse aqui que a gente conhece também como o pretinho do poder que eu acho ele maravilhoso mas lembrando que você pode usar qual você quiser meninas, pode usar o que você tiver em casa lembrando né, lógico que ele tem que ser UV ou LED então eu vou passar uma camada em todas as unhas vou tirar aqui o excesso aqui na lateral pra não deixar muito carregado e vou passar em todo o comprimento da unha lembrando que sempre de não encostar na cutícula e nem nas laterais então chega próximo e puxa pra baixo e a diferença de usar esse top coat meninas, é que com a base eu só passei a camada por cima e com esse aqui eu vou tá passando ele na ponta da unha pra dar a selagem da unha então vai deixar essa blindagem bem mais resistente então passa aqui na pontinha e depois passa na parte de cima da unha novamente pra tirar o excesso ali encostou um pouquinho na lateral lembrando que se acontecer de encostar na lateral é só vir com o palitinho e tirar o excesso limpa a lateral da unha próximo a cutícula e tá tranquilo e é só ir fazendo isso em todas as unhas e aí Se inscreva no canal Prontinho, agora leva pra cabine por mais um minuto E tá finalizada a minha blindagem de diamante Nessa última camada que eu passei o top coat Não precisa fazer a limpeza qual que você tenta Porque o top coat não deixa a unha engomada Então é só levar pra cabine e pronto As unhas já estão prontas pra ser esmaltadas Pra ser decoradas, enfim, do jeitinho que você quiser E uma coisa bacana Dessa blindagem é que você pode fazer Sua esmaltação e trocar o esmalte quando você quiser Usando o removedor de esmalte Porque o removedor não vai tirar A blindagem das suas unhas Então isso é maravilhoso, meninas A unha vai estar sempre protegida E como vocês podem ver, olha esse antes e depois Como a minha unha estava bem apagadinha Sem brilho E olha como ficou agora Depois da blindagem de diamante Ficou maravilhosa Eu recomendo pra vocês, meninas Façam aí nas suas unhas E digam aqui nos comentários O que você achou Como ficou Tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão amar Tá fazendo essa blindagem de diamante Nas unhas de vocês Até porque vai proteger elas E fazer elas crescerem muito mais fortes e saudáveis E é isso, meninas Eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo E nos vemos logo, logo No próximo vídeo Tchau